A marcação do Grêmio fecha, as linhas ali se organizam e o Mengão agora vai ter mais dificuldade, mas que visão de jogo do Rafinha no passe pro Arão. E volta o Mengão, arrasca a Eta pra Willian Arão, vai fazer, bateu o golaço! GOOOOOOOL! 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 Bolaço do Flamengo, o brabo tem nome Willian, Arão, camisa 5, de canhota, que bola do Arrasca, que talento tem Arrasca Eta, que visão de jogo, Arão fuzilou, tirou do goleiro, Júlio César explode esse Maracanã. Tua glória é lutar, o Mengão abre o placar aos 29, 29 do primeiro tempo de jogo. Pega a bronca ali com o berril também, Arão entregou pra Felipe Luiz, é o Mengão na canhota, vai levando, vai no talento, Bruno Henrique encara a marcação do Léo Moura, pedalou, deixou o velhinho tonto, bateu direto, na trave, Voltou, olha o gol, Arrasca! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do time da massa, do time do povo, do time da nação, é gol do Mengão! O brabo tem nome, o brabo tem nome, Arrasca Eta! Que jogada do Bruno Henrique, botou o velhinho Léo Moura pra samba, tadinho dele, mandou direto pro gol, Ela explodiu na trave do Júlio César, e voltou pro brabo, pro cara que sabe tudo de canhota, Arrasca Eta, manda pra rede, enlouquece a nação, festa do povo pra todos, menos alguns, Mengão 2, Grêmio 1, levanta a cabeça, Ribeiro alcenado, ele puxou pra trás, perdeu muito tempo, Agora sim, Everton Ribeiro pelo bico direito, da grande área, acionou, vem o Gerson, vai trabalhando, É Mengão, vamos lá, o Ilharão, Ribeiro, encara a marcação, puxou pra dentro, eu confio, hein? Vai sair, bateu pro gol, golaço! GOOOOOOOL! Do time da massa, é gol do Mengão, é o terceiro! E que golaço de placa! Aos 46, aos 46, esse Maracanã explode outra vez, é Vertão Ribeiro, o brabo, o brabo tem nome, Ribeiro camisa, número 7, puxou pra canhota, eu falei, eu confio demais, é craque, é fera, é Mengão vencendo no Maraca, Flamengo 1, 2, 3, Grêmio 1. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.